opa opa fala tudo tranquilo rola mais um vídeo de salte e eu fiz bastante coisa nesse vídeo vou fazer bastante coisa nesse vídeo maximizar o credo a crença tem três troféus dois chefes tem um periquete maligno tem farm e tudo mais é roda aí já para a gente já começar para não ficar muito longo vai bom primeira coisa que vai fazer aqui é catar as orelhas de leproso que é para o credo né para a crença eu já catei aqui mas eu vou mostrar onde pega que é bem simples né tá aqui orelhas de leproso tem dos dois lados saindo do santuário aqui do charco você pode eu vim para esquerda ou vim para direita que subindo vai ter os leprosinhos que você matar que é os bichinhos da adaga só pegar os três só tem dois aqui só ficar matando eles é o sino volta correndo aqui tanto faz né do outro lado também tem aqui é mais perigoso tem a trap aqui tem que tomar cuidado né vamos lá ó acho que já até caiu na orelha não não caiu caiu não tinha mas vai cair a orelha aqui é só matar aí volta lá para o santuário e faz de novo pegando as três depois de pegar as orelhas a gente vai destravar o vendedor lá da caverna que eu falei que a gente precisava de uma orelha né de um outro bicho deixa eu pegar aqui para mostrar a orelha dele vamos ver se eu acho aqui ó orelha de lorde vermelho quem que é o lorde vermelho vamos lá eu vou pegar o guia aqui para poder viajar e a gente vai viajar aqui para o salão vermelho das jaulas tem até o líder aqui ó se quiser confirmar ó orelha de leproso são três já vamos trocar né pegar o hidromel mesmo aí fica faltando só dois que é o cronígeno pô não peguei até agora não tem problema a gente pega nesse vídeo e o homem sussurro que também nesse vídeo vamos pegar vamos catar a orelha que eu tô falando né para poder habilitar o o vendedor olha só você vem aqui para o salão vai descendo por aqui eu também peguei bem rapidinho não demorou para cair a orelha só que tem muito bicho no caminho né bom que você dá uma formadinha de sal também ó de mago você mata tudo muito rápido se tiver com o melee bem feitinho também basicamente hit kill em tudo esse aqui que é o bicho ó tem que matar esse rapaz aí porra e dropar a orelha dele é só você ficar matando ele pegando a orelha dele a gente vai usar aqui o o viajante de novo o guia e a gente vai lá na caverna de águia é da caverna de águia para poder habilitar o o vendedor sem a vendedora né a gente vai descer aqui ó descer direto entrando aqui onde tem aquela área das aranhas ali embaixo vai ter também esses rapazes aí ó tem mais dois ainda caiu um poema de soldado ali com a horaça vamos abrir aqui tem a trap e é só trap da pedra eu sempre esqueço a porra agora lembrei nós vamos pular aqui ó e o vendedor vai estar nessa outra sala o npc ali né ó e ela vai pedir a orelha você vai escolher colhedor e da orelha do Lorde Vermelho e ela vai habilitar aqui algumas coisas que você pode comprar para aprimorar a arma ó eu já posso aprimorar em alguns pontos a arma que se não me engano é um acho que é um boneco carbonizado alguma coisa assim mas vamos no ferreiro depois para a gente ver então ela vende itens bem úteis para aprimoramento está aí ótimo acabou meu sino para a gente voltar acabou o sino vai de berrante mesmo o que está faltando é o cranígno o cranígno você encontra lá no castelo é bem facinho vamos viajar para lá no castelo das tempestades bom daqui não para esse lado não para esse lado para esse lado aqui vai ter saindo bem aqui tem dois ó junto com o knight lá embaixo e já e esse knight aqui ele já não é tão mais forte assim eu estou comandando de mim mesmo bom é só ficar fazendo ainda ganhei 1200 de sal porque eu me comprei uns sinos né para poder não ter que andar a pé para ir mais rápido ainda não vou ficar fazendo aqui para pegar a última vamos comprar sino sino não é caro é baratinho ó tem uns cinquenta conto ali né cinquenta mil beleza ótimo eu vou lá pegar o último que está faltando para a gente poder também pegar mais um pote eu já peguei aqui as cinzas do cranígno que estava faltando assim rapidinho na terceira tentativa um mago aqui fora vamos colocar lá então eu vou usar o berrante agora para poder voltar no líder lá e colocar olha lá as cinzas de cranígno vamos pegar o hidromel mesmo aí ótimo agora fica faltando só as cinzas de homem sussurro né mega tranquilão também beleza feito isso agora sim vamos em direção ao mapa que é aqui mesmo no red hall saindo aqui onde tem um periquito onde estava o npc aqui e tudo mais tem um mapa secreto até aqui em cima mas a gente precisa de pegar outra marca não tem jeito a marca que vai aparecer o chão que faz o chão aparecer tem dois chefes aqui nesse nesse próximo mapa aqui mas o esquema vai ser o foco no periquito indo por cima dá até para fazer os dois né não precisa ser o foco no periquito aí a armadura nova aqui a gente vem depois porque também o mapa não é muito grande aqui ó o domo dos esquecidos a gente tem o mímico né ó mímico safado morreu aí o baú é um monstro aí eu também estou usando o anel aqui que é o anel da tempestade que ele faz o seguinte ele aumenta o dano mas ele também aumenta o desequilíbrio mas o dano fica monstruoso também ai fica aqui no super maria que é foda ai ai super maria vamos catar aqui o santuário esse pote verde aí também ele é bastante útil vamos só subir de nível dá para subir só dois isso eu vou tirar o candelaro para ele não atrapalhar vou catar aqui o ídolo de ambar ai meu deus fiquei preso na parede fiquei preso tem uns bichos mais fortes só tem que tomar eu tenho que tomar cuidado agora com o desequilíbrio que ficou mais mais cabuloso mago de pedra o frasco de subvisão é para poder ver os fantasmas que tem no mapa curte só olha lá eles aparecem quando você toma olha o tanto que tem então é bem útil e inclusive o item para a gente fazer o credo a crença do máximo é desses homens ai sussurro é esses fantasminhas ai muito doidos ai a gente já pega o troféu de pacto aqui também impacto no máximo mais fantasminhas ótimo esse bicho ai que voa ele é fortinho mas bem tranquilo olha o fogo de peixe vamos catar aqui ó tá vendo as nuvenzinhas tipo umas nuvenzinhas aqui ó é o que a marca faz faz as nuvens aparecerem uma armadura do escorpião tem a armadura do pedra do pedrador não né do predador aqui também é isso mais um set de armadura cara eu vou poder mudar as armaduras direitinho quando eu colocar para poder usar a classe 1 né classe 1 de armadura pelo menos porque sem colocar o ponto lá na habilidade fica não tem muita opção né de tier 0 classe 0 bom aqui é o elevador cara o esquema é cair mesmo viu cara isso é não assim não é para cair assim não é eu já falei que eu só morro de vacilo eu só morro de vacilo velho é inacreditável ai eu morri no super mario de novo velho não pode do jeito que eu caí ali tem como cair é porque eu caí todo torto não é tudo errado é acabou o fogo acabou vou comer aqui para poder ver os fantasmas então já vai catando também os itens dele para poder a gente fazer o o level max na crença no emprego ah agora vai ter o super mario né esse super mario é uma sacanagem só porque o chão cai tem que cair mesmo velho tem que cair tem que cair ai ó é porque eu caí errado caí errado velho e esse item aqui é uma falta de absurdo para pegar tem que chegar assim digo nada velho meu irmão quem não caiu ai na tentativa de pegar pela primeira vez que taque a primeira pedra é desse jeito ai que pega o bagulho mesmo velho olha só que maldito velho eu não conheço outra forma de pegar essa bagaça aqui tem que ser assim mesmo agora eu fiz o momento certo e aqui em baixo tem a armadura do predador olha lá ó predador o nome é predador mesmo é porque não tem qual que é a classe dela para a gente ir olha ali que lindo ela é classe 1 de armadura pesada de armadura pesada de armadura pesada olha o chefe tem um chefe aqui vamos fazer o chefe 4 hidromel eu vou usar aqui o guardião é bem simples esse chefe ai eu morro né vamos entrar lá é só sair de baixo dele o inquisitor inquisidor intocado é só sair de baixo dele é só não ficar em baixo dele ele vai fazer tipo uma uma parada ele vai jogar ó o bagulho ta vendo então só não ficar em baixo tá muito forte tá muito forte o mago cara aumenta amplifica ta tudo para amplificar mesmo né tudo para amplificar dano o domo ta ali ai vamos abrir ta aqui tem fantasminhas aqui tem fantasminhas aqui tomar cuidado é o fantasminha bruxa aqui que vai dar para o para o início aqui do 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 mapa aqui né tem um santuário olha lá vamos voltar por aqui mesmo é opcional né esse bicho ai se eu não me engano ele é opcional não precisa ai é o fantasminha bruxa aqui só vai dar para acessar mais tarde quando a gente tiver a marca a marca ô caramba vacilei o chefe o chefe foi ótimo esse knight ai vou tomar aqui de novo porque não sei se terminou ai a gente volta pra cá né Ali embaixo já viu que tem um bagulhete lá. Ele já pegou aquele bagulhete, na verdade. Agora é o periquito, o mutante, sei lá o que diabo é isso, um papagaio. Ele é complicadinho, ele dá um trabalhinho, velho. Vamos lá. Aí, ó. É complicadinho. É o terceiro cordeiro. Ele é uma mistura de papagaio com escorpião, periquita. Vamos lá, tem que ficar... Ele... É, tem que ficar... Se ficar longe dele, ele vai fazer isso. Aí tem que passar por trás. Ai! Passa por trás. Ai! Ai! Tomei na lata, vacilei. Ai, fodeu. Não pode ficar muito longe dele por causa disso. Ai! Ai, 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 ai! Olha, ele faz tudo, velho. O bicho é cabuloso demais. Não me mate. Fodeu, vou morrer. Ah, meu irmão. Morrer, 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 morrer. Meu irmão, que bicho maldito, esse periquito é um maldito. Puta merda, fudeu, vai pegar de mim. Muito longe. Tem que manter uma distância média dele. Ó, pra poder conseguir esquivar. Mas o problema é que você manter... Uma distância marromeno, ele pode vir no melee, ó. Aí ele te ferra. Ó, ai, ai. Vem no melee não. E agora? Agora, agora... Ai, 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 ai. Ele faz o combo dele ali, ó. De três porradas. Caralho. Fudeu, 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 fudeu. Será que eu morri? Nada, meu irmão. Ele é foda, meu irmão, ele é foda. Olha lá, o sacrifício. Vai, sessão de troféu que vai ter nesse guia. Uma outra marca. Vai dar acesso a outros lugares aqui, agora. Ó. Agora o chão aparece quando a gente tá iluminando, alumiando. Legal, né? Loucura, loucura, bebão. Bom, depois disso feito, os dois chefes feitos, a gente precisa de pegar. Caralho. Fantasma atrás de mim. Fantasmas atrás de mim. Fantasmas atrás de mim. Vacilei, velho. Vamos ver se dá pra ir no santuário aqui. Aí. Feito isso, a gente precisa dar agora do homem sussurro aí. Vamos ver se eu peguei aí nessas vezes que eu morri. Cinzas. Tá aí, cinzas do homem sussurro. Eu vou só usar o berrante aqui, ó. Vamos voltar. Vamos trabalhar. Três cinzas do homem sussurro. Hidromel, vai cair Hidromel. Beleza, devoto. Caramba, foi bastante. Foi bastante troféu desse verde, hein? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. A gente fez aí uma cacetada de coisa nesse vídeo, né? Pegamos uma outra marca. Daí a gente progride no jogo. A gente vai lá pro lado do zigurati. Lá do outro lado. Beleza? Então, um grande abraço. Falou. Obrigado. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto